O jornalista Daniel Escola esteve na Ux no dia 12 de setembro para falar aos alunos de comunicação sobre seu trabalho em diferentes mídias. Escola também deu dicas de como se destacar no mercado de trabalho. Tem que pensar em como ser diferente, como fazer diferença nesse ambiente onde muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, onde muitas pessoas acabam fazendo a cobertura dos mesmos assuntos. Como ser diferente? Cabe a você ser criativo. Por que ser diferente? Para oferecer alguma coisa a mais do teu produto para o teu público. A experiência do jornalista e seu amor pela profissão motivou os alunos a experimentarem novas possibilidades. Ser diferente, sair daquela mesmice, criar algo novo, sempre tentar inovar, ser diferenciado dos outros. Acho que hoje sobre o profissional ser versátil e ser flexível. Eu achei muito impressionante o fato dele ter viajado, dele falar das situações imprevisíveis, de lidar com os imprevistos toda hora, de ter que ser versátil, flexível, isso me marcou muito. Tchau. 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 Tchau.